Sistema Internacional de Unidade Existem muitos tipos de unidade no mundo Existe o metro, o quilômetro, o hectômetro Existe o palmo, a polegada, a jarda Enfim, existe uma infinidade de medidas Mas as duas unidades mais utilizadas no mundo É o metro, o sistema internacional E a polegada Por exemplo, o que é uma polegada? Uma polegada é essa parte do dedo Que eu posso dizer assim Esse celular, quantos polegadas ele tem de tela? Então eu vou lá e faço a medida Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Esse celular, quando você for comprar em uma loja Ele vai estar dizendo assim Um celular de seis polegadas de tela Também quando você vai comprar monitores de celular Computadores ou telas de celulares Está em polegada Por exemplo, em uma loja eletrodoméstica Uma propaganda diz para você Uma televisão de 40 polegadas é em promoção Qual é o tamanho dessa polegada em centímetros? Ou em metro Então turma, você vai lá na loja Se você quiser conferir Se a pessoa fala que a TV tem 40 polegadas Então a polegada é essa parte aqui do dedo Então você vai lá e diz Uma, duas, três, quatro, cinco Até chegar no outro lado Então você comprou uma TV de 40 polegadas E 40 polegadas é praticamente um metro Aqui eu tenho um metro Então nós vamos para cá E você vai medir que a TV tem um metro Ou 40 polegadas Também quando vocês estão voando Ou estão viajando de avião O piloto nunca vai dizer que ele está A tantos quilômetros de altura Por exemplo, a 11 quilômetros de altura Eles vão dizer Senhores passageiros, nós estamos a 38 mil pés de altura Então que altura estaria voando? Ou que tamanho teria essa ferramenta Numa unidade muito conhecida de vocês Então a regra da cadeia Ela serve para transformar Qualquer unidade de tempo Que nós vamos estudar Ou unidade de tamanho Ou espaço Como vocês vão ver agora A regra para transformar qualquer unidade Seja de espaço Ou de tempo Para o sistema internacional de unidade É o que nós chamamos de regra da cadeia A regra da cadeia Ela diz o seguinte Que A dividido por B É igual a B dividido por A Desde que A e B Seja diferente de zero Pronto O que quer dizer isso? Vamos pegar o exemplo Da televisão Da televisão Só que quando vocês vão fazer um cálculo Seja no ENEM Seja numa prova Seja numa avaliação Um instrutor ou professor Já diz Que uma polegada É igual a 2,54 centímetro Então significa que Se vocês pegarem uma régua E medir Uma polegada Ela tem 2,54 centímetros Para o nosso exemplo Da televisão Que eu tenho agora Como modelo de aplicação 40 polegadas Equivale Quantos centímetros? Então Vamos aplicar a regra da cadeia A gente falou 2 unidades Polegada E centímetro Esse A sobre B O que a gente está falando aqui Ele quer dizer o seguinte Que Uma polegada É igual É Proporcional A um centímetro Assim como Um centímetro Que seria o B É equivalente A A Que é Polegada Então veja bem A Polegada Para centímetro É igual Um centímetro Para Polegada Pronto Então para aplicar a regra da cadeia Basta proceder da seguinte forma Nessa aplicação 40 polegada Vocês vão dizer Que é igual A 40 Polegada Vezes A unidade Da regra da cadeia A Sobre B Então Turma Quando vocês observam Essa regra Vocês podem Substituir por número 40 Polegada É igual a 40 Polegada Abre parente Divide parente Diz o seguinte Aí vocês vão lá E observam Uma polegada Você coloca aqui Uma polegada Porque Se tiver em cima Tem que ser colocado Embaixo Uma polegada Equivale a quanto Centímetro 2,54 Centímetro Baseado nisso Vocês vão colocar Aqui uma polegada 40 polegada É igual Polegada Com polegada Eu posso cancelar Porque eu estou multiplicando Por polegada E ao mesmo tempo Estou dividindo Por polegada Então ficou 40 Vezes 2,54 Então ficou 40 Vezes 2,54 Centímetro Então Para ganhar tempo Vamos fazer Pela calculadora E espaço 40 Vezes 2,54 É igual a 101,6 Metro Então 40 polegada É Aproximadamente 101,6 Centímetro Bom Como a gente tem falado Nós Sempre vamos Transformar Tudo Para metro Que é o sistema Internacional Se eu fizer Outro cálculo Eu posso Transformar De novo 40 Centímetros Para Metro Para fazer Isso É a mesma Coisa Que dizer Vou seguir 101,6 Centímetro Em Metro Esse aqui é o exercício 1 Vou chamar isso aqui De exercício 2 40 Polegada É igual A 101,6 Metro Então Vamos Transformar 101,6 Metro Em Polegada Então Vocês vão Aplicar A regra Da cadeia Outra vez Então Você escreve 101,6 Centímetro É igual A 101,6 Centímetro Dividido Agora De novo Vocês tem que saber Aquela unidade Básica E geralmente O texto Livro A prova Diz Ou vocês também Já sabem Um centímetro Ou seja Um metro É igual A 100 Centímetro Então Turma Então A mesma coisa A regra da cadeia Seria o centímetro O metro E o Centímetro Então Vamos escrever Assim 101 Centímetro Vírgula 6 É igual A 101 Vírgula 6 Centímetro Vezes Agora Nós sabemos Que um metro É igual A 6 centímetros Vocês olhando Na parte de cima Tem 101,6 Centímetro Então Você tem que aparecer Um metro Ali Então Faz assim Um metro É igual A 100 Centímetro Cancelando Esse Com esse Então 101,6 Centímetro É igual A 101,6 Metro Dividido Por 100 Então Podemos afirmar Que 101,6 Centímetro É igual A 1,01 Metro Aproximado Então Turma Tanto faz Vocês Comprar Uma Televisão Com 40 Polegada Como 101,6 Centímetro Como Aproximadamente 1 metro Então Vocês estão Falando Da mesma Unidade De Grandeza Bom Um comandante De um avião Ele informa Seus passageiros Que ele está Com uma altura De 38 mil Pés Agora Que altura Ele estaria Em unidade Do sistema Internacional De unidade Nós sabemos Que Ou o exercício Vai ter que lidar Ou a prova Do ENEM Que um pé Equivada A 30,48 Centímetro Ou 0,3048 Metro Então Para vocês Usarem a regra Da cadeia Basta Colocar 38 mil Pés É igual A 38 Mil Pés Vezes A unidade Equivalente Então Eu uso esse x De dar Para você Que um pé É esse valor Aqui Então Coloca aqui Um pé É igual A 0,3048 Metro Como tem Pés Em cima E embaixo Cancela Então Fica 38 mil Pés É igual A 38 mil Vezes 0,3048 Metro Fazendo a continha E concluindo o resultado Lá nós temos que 38 mil Pés É igual A 38 mil Vezes 0,3048 Dá um total de 11.582 Metro 11.582 Vígula 4 Metro Então Se o piloto lhe informou Que a altura Do avião É 38 mil Pés É igual A 11 mil 582 Vígula 4 Metro Ou A Aproximadamente 11 Vígula 582 Vígula 4 Quilômetro As três Unidades São Equivalentes Mas vamos Sempre Focar Na unidade Do sistema Internacional Que vai ser O Meto Ou O Amor pueblo Quê Seupol Quê Quê